a gente vem fazer mais um vídeo de loucura no cabelo né para os vídeos eu faço toda uma cacadinha no cabelo né eu vou tá passando um pouco de decapicola no meu cabelo porque eu tô achando o cabelo aqui na raiz mais escuro não sei vamos ver como vai ficar com a decapicola, esse decapicola eu comprei na shopping eu não sei se eu postei o vídeo dele ou não vem a luvinha dentro né eu vou usar metade e metade vou tentar passar duas vezes porque uma vez para mim parece que nunca dá essa na primeira vez assim só essa é isso aqui vem assim é isso aqui é onde descer né porque ele vai aqui resolvendo descer ou não eu vou passar vou misturando aqui tá gente aí vou tá pegando deixa eu desenfei aqui para ver se você passa o cabelo que eu acho que só é um gotinho desse aí vou tá passando meu cabelo aqui é gente meu cabelo tá assim porque eu tive corte químico todo mundo já sabe né da história do meu corte químico né que eu tive corte o descolorante aí eu vou tentar passar nos lugares mais mais é mais escuro não sei porque eu sempre sai decapicola com o pincel cacho de molenga mole sabe eu tento deixar passar a mão mesmo você acabou mesmo deixa o pincel aqui de lado e não consigo mexer com ele eu vou sacar o mesmo ó filho para vocês tá ó é é é é é é é é é Sempre seguro Por fé e poder Calma minha perna já Gente, eu vou deixar 30 Minutos do meu cabelo Essa primeira passada, tá? Gente, assim eu quero meu cabelo ruivo Mas eu quero meu cabelo loiro, sabe? Mas claro que é um ruivo quase loiro Mas eu passo 9,644 Não fico quase loiro Passei 9,7 da Ígora Não parecia que eu tinha passado nada Nada no cabelo Aí eu passei aqui, gente Aí eu vou passar depois a segunda passada Que é o resto que tem ali Sobrou, ó, ele tá clareando Tá vendo, ó? O produto mesmo, vocês tão vendo, né? Mas é porque também a ponta do meu cabelo Tava mais clara Antes de passar esse tom, né? Vocês sabem, né? Aí eu vou tá fazendo aqui Eu vou esperar um tempo A gente passava lá minha mão Aí depois eu mostro pra vocês como ficou Vou passar a segunda, tá? Porque em cima tá meio laranja ainda Tá? Ficou do socorro molhado Aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco seco, tá? Como... Gente, a primeira aplicação ficou assim Mas tá mais escuro um pouco, assim, pessoalmente Né? Eu vou dar mais uma passada aqui Porque ficou um lugar mais escuro atrás Aqui O resto eu vou passar Porque eu dei capicola assim Você passa ele hoje Amanhã ele parece que escurece Do nada Não sei porque É... Quem tem essa experiência com ele Aqui, ó Você não vai jogar o resto Agora eu vou passar tudo Tudo Eu sei por que tem que ter capicola Cosa Eu comprei duas caixinhas na... Na Shopee Tava duas promoções por R$77,00 Né? Eu comprei Porque, gente Tem que ter capicola em casa Mas a gente muda muito o tom de cabelo Se você escreveu meu vídeo Gosta dos meus vídeos Gente, me segue Compartilha meus vídeos Compartilha meus vídeos Tá? Não é fácil de ficar fazendo vídeo É, editando Editar não Porque eu não edito Ficar baixando por aplicativo Né? Não sei Eu sempre com um pouquinho Que a gente tem capicola Não sei Sempre fica Eu vou passar passando Meu coração Em nome de Jesus Prostrar Vou passar mais atrás Agora Daí que passei menos atrás É meu short, né? Gente, como sempre Não vou usar nenhuma Quero a minha roupa Que ele é mole O restante Vou deixar 20 minutos 20 minutos no cabelo Caridade Contigo Estabedã Subota Desbota Me demorou pro Rafa O Rafa Eles botaram meu cabelo De capicola O cara fala Mas não tem capicola Capicola Depois desbota 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 Se não perder Não tem capicola O Ele é goat